Olá amigos do Arena 180, o programa dessa semana está ainda mais especial, estaremos aí em clima natalino. Então, conta com sua audiência, porque no programa dessa semana nós vamos falar sobre a seletiva de futebol feminino que aconteceu aqui em Quixera Mobim. Vamos falar também sobre o evento Futebol Cultura de Paz que aconteceu lá na localidade de Belém. E vamos falar também sobre o jogo beneficente organizado pelo Futsal Feminino de Quixera Mobim. Laura Nicole, atenção, Laura bateu, guardou! Gol! Vamos mostrar também tudo o que rolou no primeiro torneio de futebol só site lá do Olho d'Água do Forno. Vai levantar na área, olha o levantamento por ali, agora passou, tocou, guardou! Gol! Tudo isso no nosso Arena 180, nesta quinta, a partir das 18 horas, pelo canal 180 da Brisa Net e também pelo YouTube da Sertão TV. Eu espero você!